A Nova Era TV começa uma nova expedição e agora nós vamos fazer uma expedição à procura dos grãos. Isso mesmo, nós vamos atrás dos grãos e quem acreditou na nossa terra que ela teria essa capacidade de nós plantar e colher esse fruto, que são vários, né Sr. Oncine? E eu estou com o Sr. Oncine, a pessoa que acreditou na nossa região e que trouxe para nós os grãos. Sr. Oncine, como foi essa história de trazer o grão para Lages e a nossa região? Na verdade, eu vim do Rio Grande do Sul, eu tinha 15 anos de idade naquela época, eu vim para cá e eu já era agricultor lá, mas com meu pai, era um agricultor também. Mas eu vim para cá trabalhando em outro setor que era como caminhoneiro, ajudante de caminhão, depois foi caminhoneiro. Mas a história dos grãos, eu sempre tive um sonho de produzir grão, né? Era meu sonho, né? E numa época, meu tio, ele tinha umas áreas de terra e ele me propôs assim, vamos fazer uma sociedade com grãos, com plantação de arroz, né? Arroz irrigado. Nunca, aqui em Lages, ninguém plantou arroz irrigado, aí é irrigado por alagamento, né? E nós tínhamos umas vargens muito interessantes, Santa Terezinha, e eu preparei aquelas vargens e plantei durante oito anos arroz irrigado aqui, produzindo aí, naquela época, em torno de 120, 130 sacos por hectare, sem adubo, sem nada, só na qualidade da terra, né? Então foi ali que começou a... comecei a produzir grãos. Aí a gente entrou, depois, na soja. Quando eu entrei na soja, em 69, aí houve assim, quando eu comecei a lavrar os primeiros terrenos, assim, a pessoa passava, o que vai plantar é, meu filho, você dizia que era um piazão, né? Vou plantar soja e trigo aí. Ah, você tá louco, você vai morrer de fome aí, cara, você não vai fazer nada, né? Eu digo, não, o senhor vai ver que eu não vou morrer de fome. Muitas pessoas passavam, paravam, viram que lavrando o campo, né? Nunca viram ninguém lavrar campo, hein? Não, mas o senhor vai ver que, quando eu estiver produzindo, o senhor vai ver como vai dar. E foi, em 69, foi um ano que eu plantei muito trigo, né? E plantei naquela época, muito. Naquela época, era bastante, 25 hectares de trigo pra colher tudo à mão. Não tinha máquina, não tinha nada, né? Olha, foi o ano que produziu muito trigo no Brasil inteiro, e aquele ano nós produzimos um trigo muito bom ali. Então foi o começo da minha vida ali no trigo. Daí, entrei bom trigo e depois entramos com a soja, né? Até naquele ano do trigo foi um negócio interessante, né? Que eu comecei plantando trigo, e quando foi pra colher, a gente chamava, contratava o pessoal pra colher, mas ninguém sabia colher trigo com aquela foicinha, sabe? Aquele negócio, cortando trigo. Aí, a gente viu que ia perder o trigo. Aí, meu tio disse assim, mas vamos lá em Joaçá, ver se a gente comprou uma máquina de colher trigo aí pra ver, uma dessas pequenininhas aí pra gente ver. A gente comprou uma plataformazinha que tinha um metro, mais ou menos, de largura, e adaptou num tobata, né? Aí, aquele tobata tinha, e nós tínhamos uma trilhadeira, dessas antigas, que batia trigo, sabe? Aí o que eu fazia? À noite eu cortava trigo. À noite eu entrei com aquele tobata, e uma pessoa com um lampião H nas costas. Iluminando o caminho. Iluminando o caminho, um liquinho, foi o tempo que apareceu o liquinho. E no outro dia, meu tio batia na trilhadeira. E foi assim o começo da minha vida. Dessa história. Serum Cine, mas nós temos um vídeo que conta bem a sua vida, pra gente mostrar com imagens também, essa sua história. Então nós vamos assistir agora, esse vídeo da vida do Serum Cine, que é um exemplo. Eu digo que é um exemplo de vida, eu já assisti. Então vocês vão ter a oportunidade também, de ver, que quando a gente quer algo, que a gente luta por algo, tudo é possível. E hoje, nosso secretário aqui no lado, dando esse grande exemplo. Começando de piá, plantando, e hoje com esse grande homem que é o Serum Cine. Então vamos assistir o vídeo e a gente já volta.